Música Deus ta abençoando por enquanto Debrow 1 Tô servendo Blusque Aaaah Ae Ae Amém Boa É da puta Quase Nice Que vagabundo Que vagabundo Que vagabundo Que vagabundo Que vagabundo Que vagabundo Esse controle é quebra do meu Tá agudo jogar com ele Tá agudo É um jogo Cê tá com o que? De Xbox ai? É Esse controle deve ter uns Oito anos Essa é 360 É Entendi Ah É 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 Boa Nossa Deixa eu ver Nossa Ajeitei muito pro cara Tinha que ser mais forte Achei de boa Achei de boa Nada Foi longe Foi bom pro carai cruzamento O cara bugou eu acho Ele deu uma lagada Na minha cela ele bugou um pouco É que ele bugou também Boa Seu Achei Nossa! Ei! Os caras, cada um cruzou a bola no meio. For Fight. Graças a Deus, alguém... Consciente, né? E aí, dormiu muito esses dias que eu não tava jogando? Ah, tive que dormir, né? O que que fazer? Não tinha que fazer. Para jogar um Tibia no 4G, eles colaram o 4G da... Acho. Não descolhei, nem se eu tivesse. Além do que eu, 4G aqui no bairro é horrível. Ok. Valeu, valeu. Paraná, desculpa. Ah, não acreditei que eu queria errar. Era aquela que eu gosto, essa, velho. É? É? Ah, não. Nossa, velho. Acho que tem que entrar. Você mandou bem, hein? Vamos, sim. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá! Perigo rapaz Mão tapa Boa Merda Ah Errei Tem umas que é tão fácil Que é fácil de errar Nossa Fodeu 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 Omer � Fodeu A Caralho Ah, foi mal feliz De boa, de boa Não, não O que é fazer o lobo? Lobo Guará, né? Lobo Guará, né? Foi bem competente ali na hora desse bloco Foi bem competente Foi bem competente Menos muda Feliz Peter Bruno Mars Nossa, deu ruim Boa Fiquei paradinho para não trabalhar com isso Chegou a pingão Debraio vagabundo Ah, eu peguei Foi muito feio Não, foi muito feio que eu fiz Posicionei certinho E errei Tem vontade de me matar Quando eu faço essas coisas Ah, filho da puta Nossa, tirou bem o cara Errei 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 o básico Errei Errei O que é que está acontecendo? É gol, é gol, aaaah Ah não Rapaz 20 segundos remaining Não, 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 não Não, não Será, meu Deus É, será? Ai, ai, ai Será? É, quase que trás toma Nossa senhora Vou pegar um boost ali Mais Só onde o cara acertou, porra Boa, jogou muito Boa Lá Boa Tô, não toque o palco Ah, né Olha a treta que eu tirei com o cara. Ah, eu achei que a G era rápido. Oh, quer jogar um CS nas Smurfs com o meu irmão e o Connie? Vamos. Vamos? Demorou. Vamos. Lúcio e o Freitas? Estar com o Freitas, vamos ver se não quer.